Fala rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar com vocês como que se faz todas as missões da semana 1, agora liberadas na temporada 2. Pra ser sincero, né, eu tô fazendo esse vídeo só por conta de um desafio específico, que é um pouquinho mais difícil, né, tô vendo que a galera não tá entendendo como que resolve, mas eu vou, né, dar um resumo de todos aqui, né, que são bem simples. Enfim, o primeiro desafio é para você vasculhar baús indirigíveis da ordem imaginada, né, os dirigíveis você encontra ali com muita facilidade, né, aquelas paradas gigantes voando, então é só você entrar e pegar três baús, usar o maçarico de conserto para consertar um veículo, o maçarico você pode encontrar ao redor do mapa inteiro também, principalmente nos postos de gasolina, eles ficam ali, né, também nos dirigíveis você encontra bastante, e bom, né, é só você, tipo, encontrar um veículo, você pode causar dano nele, e você mesmo, né, conserta com o maçarico, como dá pra ver, super simples, se lançar de um canhão de cerco por 150 metros. Essa aqui é a missão que eu falei, né, que o pessoal tá tendo mais dificuldade, e olhem só, pra você fazer a missão, você tem que ir nos dirigíveis também, tá, esse canhão fica ali na beirada dos dirigíveis, como dá pra ver, você vai encontrar bem do lado, uma espécie ali de canhão mesmo, né, que você vai se lançar, então você entra nele, você clica, né, com o botão direito ali do mouse, né, pra mirar, se você joga no controle, é só você olhar, né, qual que é o seu comando ali, você mira, e depois você se lança, simples assim, você clica pra atirar, né, de preferência mira pra cima, assim você consegue, né, voar bem mais, e você atinge os 150 metros sem dificuldade nenhuma, como deu pra ver aí nessa gameplay de fundo. Para você pegar uma espingarda de tambor e uma SMG de combate na mesma partida, que são essas duas armas, gastar 500 barras de ouro, acho que não tem nem o que explicar, né, com qualquer personagem do mapa, escalar uma beirada em até 3 segundos após correr em disparada, então você corre em disparada, não espera muito, você já escala alguma construçãozinha em uma parede, simples também, e a última tarefa, para você causar 500 de dano a tropas da Ordem Imaginada. Bom, as tropas da Ordem Imaginada estão espalhadas, mano, em todo o mapa, basicamente. Vocês podem ver que o mapa tá dividido em áreas, aí, azuis e vermelhas, né, vermelha é a área bem grande ali no meio, e essa área vermelha, toda ela dominada pela Ordem Imaginada, então você pode encontrar, né, as tropas ali, muito fácil, em qualquer local, basicamente, nos dirigíveis também, você pode encontrar, né, guardas da Ordem Imaginada, causa dano, e pronto, né, você faz a missão, ok? Então é isso, se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão, porque me ajuda muito também, manos. Então é isso, galera, valeu, falows, e eu fui!